Pessoal, vocês não vão acreditar, mas eu consegui me inscrever na melhor escola de todas, a escola monstro, onde aqui existem vários monstros, é claro, que estudam e eles aprendem muitas coisas de como assustar, passar por desafios e muitas outras coisas. E eu consegui me registrar nessa escola, mesmo não sendo um monstro, só que ninguém percebeu isso ainda, mas tem um porém, o professor Herobrine ainda não chegou, ele tá atrasado, mas então eu quero ver quem vai conseguir deixar o gostei e se inscrever no canal antes do professor chegar aqui, então rápido pessoal, deixa o gostei, se inscrevam e ativem o sininho, porque calma, Herobrine é você! Ah, socorro, 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 ah, 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 não, 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 deixa eu fingir que eu sou uma estátua aqui, deixa eu pegar esse crânio de zumbi, essa cabeça de zumbi, eu sou apenas uma estátua aqui, e pessoal, comentei se vocês conseguiram deixar o gostei e se inscrever no canal e ativem o sininho, calma. Ah, deixa eu ver quem é esse aqui, ah, 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 ah Ali, tem uma árvore Ali Animatronic feio Ah, droga, vem cá Calma, calma, olha, por favor Por favor Eu gosto muito da minha vida, por favor, não acabe com ela Cadê o meu professor Herobrine? Agora sou eu, o professor Calma, você tá querendo me dizer Que você vai dar aula Você é um animatronic Você não pode fazer isso Não, você é o Nightmare Fazbear, não, você vai ver Você não pode dar aula Fazbear, é Fredbear, não zoa com o meu nome É, porque o seu nome é muito Confuso e ele é muito chato E você é cheio dos dentes, tem até na barriga Meu nome não é chato Seu nome é muito feio, ó, Beto Gamer, isso é feio, hein O quê? Como você conhece meu nome? E falando nisso, a sua voz Parece muito a de uma pessoa que eu conheço Parece com a voz do Davi Não é você, não? E a sua voz parece muito com uma pessoa que eu conheço Ah, e com qual pessoa? Com uma criança O quê? Não fez sentido nenhum, olha Eu vou sentar e eu espero então que você dê a aula hoje E o que você vai ensinar pra meus amigos monstros E pra mim também Eu vou ensinar a todos vocês Como dar um jump scare Ah, o quê? Isso a gente vai fazer na aula de hoje Eu quero muito saber Tá, mas onde vai começar então? Eu vou começar, sabe por onde? Ah, pelo começo Sim, então É melhor você sair daqui Que a cena é muito horrível Ah, tá bom, deixa eu ver Em quem você vai dar um jump scare? Melhor, eu já disse Se você sair daqui Que a cena é muito horrível Então tá bom Pode ficar aqui Ih, esse animatronic não tá com nada O Enderman nem ligou Olha lá Ele nem tá ligando pra você Você não é de nada, animatronic Mas, pera Eu queria te fazer uma pergunta O que é isso aqui? Ah, é? Então eu vou testar com esse slime Porque esse Enderman Eu não sei o que ele tem Mas Ih, o slime também nem ligou Olha lá Você tá destruindo Ah, só Oh, pera aí Ah, eu só tô enterrando slime Você tá destruindo Só porque não consegue Nem dar aula direito O professor Herobrine É mil vezes melhor É nada, é nada, é nada Ah, então prova Passe outra lição Porque essa aí Não ajudou em nada Você mesmo Nem sabe assustar os outros Já imaginou tentar ensinar É que eles não são crianças Pra eu pegar Ah, então tá bom Mas o que a gente pode fazer Então hoje Professor Nightmare Freddy Fazbear Freddy Bear Não, você é Fazbear Pra mim Pra mim Pra você Pera Eu não sou da primeira franquia Não Eu tô brincando com a sua cara Tá, mas olha Então O que que é isso aqui Isso aqui São desafios Que eu preparei pra vocês E olha só E o primeiro desafio É que você tem que Ah É Eu não lembro O desafio Mas você tem que fazer Alguma coisa aqui Olha Eu suponho Que é tiro ao alvo Ah Que Eu Ah, é É isso mesmo É tiro ao alvo Pera Você é um professor substituto Que tá todo desinformado Oh, para aí Ah, para você Olha só, hein Eu vou tacar esse vilão Aqui em você, hein Tá bom Mas Pra eu fazer Participar aqui Do desafio do tiro ao alvo Primeiro eu preciso De um arco E de uma flecha Então toma aí Ah Pera Isso aqui não é um Não é um arco Ah, calma É É os técnicos, sabe Então Olha Eu acho que você Tá muito perdido Senhor animatronic Não tá conseguindo Assustar ninguém hoje Só tá todo perdido aí Dando aula no lugar Do Herobrine E por que você Tá fazendo isso também Dando aula no lugar dele Ah, pera Ah, eu não achei Mas sabe por que Eu estou dando aula No lugar dele É Eu queria muito saber Mas cadê meu arco Porque eu acabei com ele, né Aí essas crianças Vão ficar sem aula O que? Você tá brincando Você nunca quer acabar com ele Mas Me empresta o arco E flecha Ele consegue destruir Qualquer monstro Ah, mas não Qualquer animatronic Ah, mas animatronic Também É Entre aspas São monstros Então Ele consegue acabar Com vocês também Só que Se você ficar na frente Eu vou ter que acertar em você Não É impossível Que o Herobrine Acabe com O Springtrap Ah, eu não sei não Mas olha Quer saber Eu vou começar aqui O desafio do tiro ao alvo Eu só quero saber Se eu errar algum alvo O que acontece Você morre Ah, então toma na sua cara Para de mentir Agora eu vou tirar sério Ah Eu já tô pegando Os meus dentes afiados Calma, olha É melhor você sair daí Senão eu posso te acertar então Tá bom, tudo bem Tá, então Eu vou começar atirando No primeiro alvo Ah Eu acertei mais ou menos Hein, nem vem Ah, tudo bem Deixa eu jogar essa flecha Para Tá, eu vou tentar mais uma vez E agora eu vou me sair melhor Aí, boa Acertei no vermelho É, isso aí Agora deixa eu jogar essa flecha fora Tá, mas agora O próximo alvo Vai ser esse aqui do lado É um É dois É três E já Não Eu errei Uh, uh, uh Errou, errou É, só que calma Agora vai dar certo Ah Ah, foi mais ou menos Tá no azul Então eu vou partir Para o próximo alvo Então vamos lá Muita sorte No amarelo Nossa Uh, você valeu Foi no azul Olha, eu acho que não foi tão bem Mas agora É o último O final de todos É o último alvo Do topo Uh, agora eu vou subir Até aqui em cima do alvo Tá Então eu vou utilizar aqui meu arco E soltar a flecha mais especial Então é um É dois E é Três Eu errei muito longe Vai, pode de novo Tá bom Olha, deixa comigo Vai Eu acertei no vermelho Uh, vai de novo Aê, 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 aê Calma, licença aí, senhor animatron Que você tá tampando minha visão Você Tô surtando os luxos de mim Calma, tá bom Assim você vai me matar também Para aí Toma, toma Ah Tá Olha Eu acho melhor você parar Porque você tá muito nervoso Você não sabe nem dar aula Toma O que que você disse? Tá, calma, calma Mas olha Agora o próximo desafio Por acaso É tocar piano É isso aí Calma aí Mas o desafio não é só tocar piano Tocar piano com essa armadura Que pesa Duzentos e oitenta mil quilos Ah Deixa eu ver Nossa Essa armadura realmente é pesada É uma armadura Ah Ah não Que é só pra utilizar no mar Então vai Toca esse piano Tá Ah Deixa eu ver Ah É muito difícil Eu nem consigo ver meus dedos direito Ah Vai Toca, toca, toca Antes que você voar Eu vou tocar Tanananan Tananan 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 Tá Isso aqui não é barulho de piano Eu só tô fazendo com a boca É que eu não sei tocar piano Ah Então toca qualquer coisa aqui E usa qualquer tecla Deixa eu Deixa eu tentar então Olha só Tananan Tanan Tanan Tá Você também não sabe tocar piano Coisa nenhuma Seu animatronic Você só tá querendo me enganar Essa roupa Me deixa muito lerdo Olha só Tocando Ah Eu não tô vendo você tocando Não Você tá correndo aí no banco Tá tudo bem Aí eu vou te dar uma força Eu vou te ajudar Eu só tô zoando Eu tô em silêncio aqui Só te esperando Ah Meu piano Meu piano O meu piano O meu piano É calma É calma Eu vou levar pra minha casa É porque eu ainda pretendo Aprender a tocar piano Não O meu piano O meu piano Olha Calma Calma A senhora animatronic Deixa eu fazer algo Rápido Rápido É classe Então pessoal Meus amiguinhos monstros O piano Do senhor animatronic Podem utilizar E quebrar ele É Olha Era brincadeira Não pode não Ah calma Deixa eu fazer só um negocinho aqui Agora você não passa ali E nem vai passar aqui O que? Calma Mas olha Pegue aqui A sua armadura do mar Olha Pegue aqui Ah toma Você não vai sair Não Não vai sair Ah você acha mesmo Que eu não vou sair mesmo Eu já estou saindo Eu não preciso fazer Mais nenhuma prova Precisa sim Você precisa fazer Muitas provas ainda Então Eu preciso sair da escola Pra eu fazer essas provas Então saia Vai Vai Sai logo Tá Mas agora Qual é a próxima prova Que eu tenho que fazer Esse parkour aqui O melhor parkour do mundo Olha só como O Fredbear Ele sabe fazer parkour Ih Esse Fred Não tá com nada Deixa eu te ensinar Como é que funciona Primeiro Você Olha pro bloco Licença aqui Senhor animatronic Primeiro você vai olhar Pro bloco Que você vai pular E ele vai olhar pra você E você vai olhar pro bloco De novo E você Vai fazer isso E aquilo E isso E aquilo E isso E aquilo E aquilo E você vai pular Ai Eu não preciso dessa prática Que olha só Eu tenho que só pular Ai É Mas você caiu aí Senhor animatronic Mas agora Deixe comigo Porque Eu vou sair correndo E vou passar pra cá Passei E depois Aquilo E aquilo E aquilo E vem aqui E vai E você falhou Você tem que sair correndo Desde o início Então vai Vai Aí Boa Agora é pra cá E agora Segue pra cá E eu tenho que continuar Aqui Esse parkour é grande? Bem grandinho Tá Pode vir Senhor animatronic Não Agora você veio Ah não Droga Eu ainda quebrei O bloco Do parkour Eu vou ter que utilizar Esse bloco Aqui de novo Ah Droga Tá Deixa eu correr Vai Oh Para de me atacar Isso aí não vale Tudo vale na guerra Meu chapa É Mas a gente não tá Em uma guerra Você tá querendo Me ensinar o parkour Mas você não consegue Passar e ainda Quer me atacar Isso aqui É teste de Ser Ah Sei lá Puppet Olha Eu acho que o teste Esse teste Deveria ser Teste o professor Animatronic Ruizão Não Eu não sou Ruizão Ai Ah Olha Você nem tá conseguindo Passar Eu já cheguei Eu acho que mais longe Que você Eu duvido Eu duvido Olha Só preciso do bloco De lá Eu preciso que você Pegue pra me entregar Ah não Uh Agora vou aqui Deitar E agora Pronto E agora pronto Ah não Você colocou o bloco Aí eu nem vi Sai da minha frente Animatronic Veio Ah não Ah Ah Eu já tô quase no final Suma daqui Não Eu não vou subir Ah Quer saber Calma Esse era o prêmio Professor Não O que que é isso Você tá brincando Com a minha cara Você colocou lava No final do desafio Ah O que lava É lava Era diamante falso E aí no final Era lava Não se faça de tonto É É isso aí Ah mas Você vai ver Você vai ver Mas eu quero saber Eu passei aqui no teste Eu tô aprovado já Não Você não está aprovado Então O que falta O que que falta Pra eu passar Nesse teste Falta uma coisa Muito especial E o que é essa coisa Eu preciso saber Eu tenho que me formar Esse ano ainda Ah E essa coisa é Esse baú Ah Esse baú Deixa eu dar uma olhada Ah Por que tem Tens de armadilha aqui Você tem Uma armadilha pra mim E Eu já fiz Uma armadilha pra você Está aqui Aqui está a armadilha Ah Cadê a sua armadilha Eu não tô vendo Aqui Você está pisando nela Ah Era isso Essa é a minha armadilha Agora eu quero ver a sua Ah Então tá bom A sua super armadilha Nossa Eu quase acabei morrendo nela Claro Porque era uma armadilha É Só que agora Eu vou fazer a minha armadilha Já que eu tenho tantas coisas Pra eu utilizar Eu já sei Você vai ver Professor animatronic Você vai ver Eu sou o melhor professor do mundo E eu sei fazer até parkour Eu aprendi com você Na verdade Não Nem precisei desse teste De fazer aquilo Aquilo Nem precisei É Eu só queria saber Onde que o Herobrine está Porque ele que é o verdadeiro professor daqui Você está invadindo a escola Eu já disse Por que eu engoli ele Ah O que? Mas não é possível Eu duvido muito Tô zoando Não tem como engolir O Herobrine E nem matar ele É Porque eu não sei Essa barriga aí Cheia de dente Eu não sei daí Vai que você fez isso mesmo É Eu acho que Nossa Eu lembro de tudo Sabe o que aconteceu Ah Eu não sei Mas uma coisa Eu tenho certeza Você nem Tem tanta preguiça Tanta preguiça Que quando você vai comer uma maçã Ou algo do tipo Você nem usa a sua boca Você já come pela própria barriga Porque tem vários dentes aí É isso aí É isso aí Não quer Não Mas o que eu posso dizer Por que o Herobrine Não está aqui hoje Ah Eu quero muito saber Agora fale a verdade Na verdade Eu estava com tanta preguiça De matar o Herobrine Na verdade Acabar com ele Então eu chamei a Baby E a Baby Com aquela barriga dela E pegou ele E acabou tudo O que? Você está dizendo Então Que foi tudo a Baby Que fez Mas quer saber Olha Eu não sei o que aconteceu De verdade com o Herobrine Mas ele nunca ia ser derrotado Por meros animatronics Ruins e velhos Ah Você que não sabe A Baby Na verdade A Baby Ela é o melhor projeto Ah Eu duvido muito Cara Quer saber O Herobrine Ele é um dos maiores fantasmas Ele acaba com qualquer tipo De monstro E tudo Porque ele não acabaria Com uma lata velha De um animatronic Animatronic Não é uma lata velha E segundo Que a Baby É o animatronic Perfeito Ah Tá bom Então quer saber Olha Eu não vou continuar falando Porque eu já estou no fim Da minha super hiper mega Armadilha Pra você Professor animatronic Chatão Ah Eu quero ir pescar Alguns peixes Aham Deixa eu pegar Minha vara de pesca E Onde tem água aqui Beto Olha Agora não dá Mas eu já vou te falar Algo que você Deve muito fazer Olha Com licença Professor Você não viu nada Ali tem um lago ali E eu não sei porque Aí tem pedra Mas O que eu quero é pescar Porque eu sou Fredbear Olha Quer saber Eu vou te falar Um bom lugar Pra você pescar Mas por enquanto Fica aí Eu só vou precisar De algo aqui da escola Por favor A escola não caia Uh 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 Mas Que Escola Cai É Mas não era nada Era só um jeito de falar Hum Eu sei Disciplina o seu Eu já sei o que você quer fazer É Calma Cadê Onde eu coloquei isso Ah Já achei Já achei É Professor animatronic Fique aí onde você está Sabe por quê É Porque eu sei O que você vai fazer É Porque na realidade Eu tenho Um presente Para o senhor Olha Vem até mim Cadê você Olha Vem aqui Eu preciso que você veja isso Vem aqui Pare de pescar agora Eu sabia que era um presente Eu falei que eu já sabia O que você ia fazer Olha Então me siga Vem até aqui Eu tenho um presente É uma placa de pressão Mas primeiro você tem que Vir até aqui Você tem que contar até três E sair correndo até a placa de pressão Vem aqui Ah Mas calma aí Ah Não era pra ser desse jeito É Parece que você já caiu antes Hein professor animatronic Ah Você está preso Não Eu não posso te puxar aqui Ah Mas quer saber Olha Eu vou te dar uma força Vai TNT Não Não TNT não TNT não TNT não Ah Então Você vai ver Que vai ter TNT Aí sim Você vai acabar explodindo Não Não Saia daqui Lava É Mas você mesmo Que disse que era pra fazer uma armadilha pra você Eu disse isso Eu disse isso Eu disse isso Não Você mesmo disse isso E quer saber Eu ainda não estou satisfeito Toma isso Não É E agora Eu vou voltar pra escola E ver onde o Herobrine está Ah É Obrigado.